Salve, salve galera do Central HQ, mais um vídeo pra vocês, vídeo de review. Dois materiais que eu separei, que são materiais um tanto caros, mas foram muito pedidos pra galera, exatamente pelo preço. Como é um material caro, a galera quer saber se vale a pena comprar ou não. E é exatamente por isso que o Central HQ existe, pra esclarecer pra vocês se determinado material realmente vale a pena ou se ele não vale a pena. O primeiro material é este aqui, Kirby Genesis, da Mythos Editora, ao preço de R$ 79,90. É uma facadinha com duzentas e tantas páginas. É um encadernado capa dura, como vocês estão vendo, contra capa e capa. Ele é escrito pelo Kurt Busiek, também com desenhos e auxílio nos roteiros de Alex Ross. E também os desenhos do Jack Herbert, que é um brasileiro. A colorização também, que é muito importante falar da colorização, é feita por um brasileiro também. E esse brasileiro, ele dá um toque especial, porque pra quem acompanha e quem sabe quem é Jack Kirby, sabe que ele tem uma colorização um pouco extravagante, muito forte, com cores vivas, que ele usa na arte dele. Então, a colorização dessa série, ela foi muito importante. Mas vale a pena, não vale? Qual que é o mote dessa história? A gente tem, basicamente, como mote da história, três personagens humanos que são envolvidos numa espécie de confronto alienígena que está se decorrendo na Terra. Mas antes disso, lá em 1970, 1971, houve o lançamento de um satélite, uma Pioneer 10, que vai percorrer o universo. E nessa Pioneer 10, foi lançado, junto dela, um desenho de como seria a raça humana, uma representação da raça humana. Inclusive, esse desenho, ele literalmente foi feito pelo Jack Kirby, ok? Mas não foi lançado num satélite. Mas aqui, como vocês podem ver, esse desenho foi feito pelo Jack Kirby. E ele fez, basicamente, super-heróis, por ser uma representação dos sonhos, do que os seres humanos almejavam ser. Então, a história começa até que um belo dia, a gente tem esse personagem principal, que é o Kirby. Não é uma mera coincidência. Ele está muito apaixonado pela Bob. A Bob seria, basicamente, quase uma Mary Jane, uma mulher muito linda, enquanto o Bob é um pouco fracassado. Lembro um pouco o Peter Parker. E tudo isso começa, um pouco dessa relação, com o surgimento de seres alienígenas, seres gigantes, que começam a invadir a Terra. Então, toda a trama vai envolver, no caso, o Kirby, ele tentando salvar a Bob, que ela foi transformada numa das alienígenas, numa reencarnação de uma alienígena, e está combatendo outros alienígenas que estão tentando invadir a Terra. Esse é, basicamente, o mote da história. E o problema é o seguinte, galera. É, sim, uma história bem contada. Você vê o Jack Kirby aqui sendo muito bem representado. A gente tem personagens... Envolve toda a mitologia do Jack Kirby. Pra quem não conhece, fala, quem é o Jack Kirby, cara? O Jack Kirby, simplesmente, é um dos grandes criadores do universo Marvel, dos personagens do universo Marvel, ao lado do Stan Lee. Hulk, X-Men, Quarteto Fantástico, e lá vai Bolinha. Então, são muitos personagens. Aqui, a trama, então, ele vai aproveitar alguns personagens criados pelo Jack Kirby, a mitologia criada pelo Jack Kirby, como aqui o Capitão Vitória, o Estrela Prateada, o Tigre 21. Então, são vários personagens, alguns com layouts ainda inacabados, que foram apresentados aqui, reformulados, de certa forma, pelo Alex Ross. Os desenhos, deixa eu mostrar pra vocês, é uma variação. Então, aqui não é a arte do Alex Ross, a arte é do brasileiro Jack Herbert. Obviamente que também tem a arte do Alex Ross, mas a arte, como um todo, ela é uma arte, basicamente, do Jack Herbert. Aliás, uma arte excelente, que combina muito. E aqui vocês podem ver, pela colorização, como eu falei, se traz umas cores mais aberrantes, que o Jack Kirby costuma fazer. Aqui mais a arte do Jack Herbert. Ó, a maioria da arte é dele, mas ela acaba intercalando com a arte do Alex Ross, inclusive mesclando na mesma página, como vocês podem ver aqui, ó. Ó, aqui são os desenhos do Alex Ross dentro da arte do Jack Herbert. Aí aqui, mais coisas. Com relação à história, como eu falei, é uma história realmente bem desenvolvida, uma belíssima homenagem ao Jack Kirby. No entanto, galera, eu acho que são... Ela compila aqui da edição 0 a número 8. Eu acho que são muitas informações jogadas ao leitor, é uma história de ficção científica, e é uma história bem densa. E você fica um pouco perdido com o tanto de personagens alienígenas que surgem nessa série. São muitos personagens, mas muitos personagens. Então você fica meio, ah, quem é esse? Pô, esse surgiu agora e tal. Você fica até um pouco confuso. Mais do mais, do mais, a história é muito bem desenvolvida, mas eu indico isso aqui, com relação à história, eu tenho mais ela como uma bela homenagem ao Jack Kirby, por questão de referências, uso das ideias da mitologia dele, de personagens dele, do que necessariamente uma história por si só poderosa, uma história foda e top e tudo mais. Então quem é? Eu indico mais essa série pra quem é fã do Jack Kirby. Eu indico pra fãs do Jack Kirby. Que nota que eu dou pra sair aqui? Ah, eu sou fã do Jack Kirby. Nota 8. Então, galerinha, esse encadernado mereceu nota 8. Kirby Genesis. O segundo material, galerinha, que eu separei pra vocês é Tex. Essa versão encadernada da editora Mythos, com cerca de 235 páginas, ao preço de R$ 59,90. Realmente é um material caro, mas é capa dura, bem feitinho. E eu comprei em promoção também. Escrito pelo Claudio Nise e o Guido Buzelli. O pessoal sempre tem o costume de perguntar, Fernando, você lê Tex? Você lê materiais da linha Bonelli? Caras, eu na verdade tenho alguma coisa ou outra, mas eu sempre evitei a linha Tex porque ela tem qualidade. Porra, mas tem qualidade e você evita? Sim, galera. Porque eu já gasto muito com quadrinho. Eu gasto demais, como vocês devem ver pelos vídeos de aquisições, pela própria minha coleção, e pegar mais uma linha, a linha de faroeste, e ele custa muito dinheiro. Então eu evito pegar materiais Tex, só se eu acho em promoção, promoções muito boas, eu acabo comprando. Mas esse aqui eu não resisti, eu falei, cara, é uma coleção realmente diferenciada, do que a gente está acostumado a ver. Eu acredito que vai ser uma seleção de histórias, das melhores histórias do Tex, nessa coleção. salvo engano, eu vim falar que são 28 volumes, essa aqui seria a primeira, mas não foi prometido pela Mythos, que vai ser lançada 28, eles estão lançando. Com relação ao plot dessa história aqui, é um plot bem simples, mas é incrível como as histórias simples do Tex são muito bem desenvolvidas e muito bem conduzidas. Nesse encadernado aqui, a gente tem a história do Pet, que é um lenhador, basicamente, trabalha numa madeireira da família Thompson, até que começam a acontecer algumas mortes entre os trabalhadores dessa madeireira. E descobre-se que, na verdade, é uma família muito poderosa da região do Oregon ali, que está causando essas mortes de forma a forçar que esses funcionários abandonem essa madeireira e que a família Thompson vá à falência e precise fazer a concessão de terras. Eles querem pegar essas terras da família Thompson. E praticamente todos os outros trabalhadores, temendo pela própria vida, porque já morreram dois trabalhadores, saem fora, vão embora, abandonam essa madeireira e fica somente o Pet, só que ele fala o seguinte, olha, ele é um orlandês muito forte, um cara meio um torão, assim. E o cara fala o seguinte, eu tenho dois amigos aí e que eu vou pedir a ajuda deles para virem ajudar. E um, obviamente, é o Tex Wheeler e o Kid Carson, o Kid Carson, que também é um grande parceiro do Tex Wheeler. E eles vão em colaboração ao Pet, aos anos de amizades que eles têm, para ajudar e auxiliar eles nessa defesa das terras da família Thompson. Então começa toda a trama, o plot da história é esse. Então a gente vai ter um desenvolvimento no sentido do confronto entre eles. Mas, caras, é muito bem escrito, é muito bem desenhado, é muito bem conduzido. Os personagens são bem explorados. A gente tem o Tex, assim, quem já viu filmes de faroeste, é Sérgio Leone, se não me engano, que é um diretor italiano, que faz muitos filmes, fez muitos filmes nessa área do faroeste. E a gente tem também um Tex meio clintista, fodão, só que mais novo, né? Não um velho rabugento. É um cara mais novo, até faz algumas piadinhas e tal. E o Kid Carson, que na verdade é o cara mais velho ali do grupo. E as histórias são muito bem trabalhadas, tem algumas reviravoltas, tramas boas, assim, estratégias boas, no sentido de capturar o oponente e tal. Cara, muito, muito bom. Vou mostrar um pouco da arte pra vocês. Dá uma olhada. Combina demais. É uma arte muito caprichada. Eu acho muito top. Vou olhar aqui só. Deixa eu mostrar mais um pouco pra vocês. As cenas de combate. A única coisa, assim, que eu vou dizer pra vocês que me incomoda um pouco é, assim, claro, eles são especialistas, né? São os caras, são fuderosos, assim, o Tex e o parceiro dele. Mas, assim, eles matam todo mundo e ninguém consegue nem atingir eles, sabe? Ficam um pouquinho forçados nesse sentido. Mas no resto, cara, é quase irretocável essa trama aqui. E eu dou uma nota 8.4 pra essa edição. Galerinha, vale a pena, apesar do preço. mas caso vocês achem que falam, Fernando, mas, cara, eu acho muita grana pra investir aqui. Tem os outros materiais Tex ali que são lançados a um preço bem menor e que também tem muita qualidade. Tem arcos ali que são sensacionais. Eu até pesquisei e realmente é muito bom. Então, galerinha, é isso aí. Curtam o vídeo, compartilhem e até o próximo. Até mais, galerinha. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL